Anderson de Paula, um homem abençoado por Deus, com grande propósito de vida, que está sempre disposto a servir o próximo, com muita humildade e amor no coração. Que a sua juventude, disposição e alegria estejam sempre presentes em sua vida, com grandes realizações e conquistas. Hoje, dia 24 de janeiro, é o seu dia. Louvamos a Deus pela sua vida e da sua família. Que esta data se repita por muitos e muitos anos, com muita saúde, paz e grandes realizações. Parabéns, prefeito Anderson de Paula. O seu amor por Quirinópolis contagia a todos nós. E Goiás presencia o surgimento de um grande líder. Música Música